Bom, em primeiro lugar, eu estou aqui hoje ainda como presidente do partido e posso falar pelos meus pré-candidatos, pelos filiados do nosso partido. E nós ao longo do tempo, quando nós pegamos a provisória do partido, o PTC era um mero partido, partido sem uma representatividade que fizesse parte da política conquistosa. E desde quando, quando nós pegamos esse partido, nós encontramos diversas dificuldades para dar uma estabilidade a esse partido. E o objetivo nosso, estou falando hoje do Ivan Matias ainda como presidente do partido, até porque eu não acredito ainda que o nosso presidente estadual, Riva Hilton, com toda a sua bagagem política, iria tomar uma decisão tão radical quanto essa de destituir uma comissão provisória que deu vida a um partido em conquista, que modelou esse partido, que deu um rosto bonito a esse partido, que é um partido hoje coaditado por várias coligações. Então eu entendo que houve uma discordância de outra ala do partido, inclusive pessoas que não são ligadas ao partido, mas que tiveram passado no partido. E essas pessoas formaram aí um grupo e acharam que é interessante para o PTC ingressar nesse novo grupo. E Ivan Matias, hoje, discorda dessa nova ingressão em um outro grupo. Por isso que nós tomamos uma posição, uma posição saudável, uma posição, vamos dizer assim, democrática, com todos os filiados do partido, com todos os militantes do partido. A comissão executiva aprovou aquela decisão minha de não comparecer no dia sábado, no dia de sábado, agora dia 9, em virtude de nós não concordarmos de firmação de compromisso com partido nenhum, com prefeito nenhum. A festa seria, foi marcada pela nossa executiva, um encontro nacional único e exclusivamente do PTC, para crescer a imagem do PTC, apresentar os pré-candidatos do PTC e apresentar os militantes em diversas regiões de conquista que pertencem ao PTC, graças a um bom trabalho desenvolvido pela nossa gestão como presidente do partido e as boas relações que nós temos com vários partidos de conquista. Então, em virtude disso, as pessoas ficaram chateadas, mas aquela reunião apresada da presença do nosso presidente estadual, o Riva Hilton Pinto Veloso, que é uma pessoa que eu considero muito, não oficializou ainda para mim, até hoje, segunda-feira, nenhuma posição de destituição da minha função, da minha presidência, como presidente do PTC e o PTC da conquista. Diante disso, nós estamos muito tranquilos e cremos que o nosso presidente irá tomar a melhor decisão, que é bom para o PTC em primeira instância e depois bom para a metade da conquista. Internamente, você falou sobre um grupo que se formou e que buscava, então, conduzir o partido para uma outra coligação da outra aliança. Você acredita na possibilidade de retomar os caminhos que você tinha traçado com o seu grupo de estar caminhando ao lado dessa aliança com o PT e com os partidos da Frente de Conquista Popular? Isso. A priori, nós já vinha discutindo uma coligação que, em primeira instância, viabilizasse a eleição dos nossos pré-candidatos. Então, Wando Matias já vem trabalhando, visitando diversas coligações, ouvindo diversas propostas, e a melhor proposta que nós encontramos foi uma coligação onde envolve o PR, onde envolve o PTB, onde envolve o PP, que são partidos que nós já havíamos nos reunido e, diante disso, decidimos um apoio ao governo Guilherme Menezes. E tivemos várias conversas com o prefeito, tivemos várias conversas com a executiva do prefeito, e esse nos atendeu e nos acolheu, nos dando estrutura para uma coligação forte, uma coligação que pudesse manter um projeto em dia. E nós entendemos esse projeto e nós queremos fazer parte do projeto. Esse é o objetivo do PT-100 em Conquista. E acredito também, sem sombra de dúvida, que é o desejo do nosso presidente estadual. Eu acredito que ele não irá sair fora desse projeto e nós já estamos inguídos de defender um projeto de continuação do crescimento de Conquista. Conquista precisa continuar no caminho de crescimento. Há muitas coisas para ser feitas. Claro que há muitas coisas para ser revistas, para ser consertadas, para ser viabilizadas. E é preciso um partido novo, com sangue novo. E o PT-100 está aí, ao lado, forte, bastante entusiasmado, para que nós continuamos na mesma posição de antes. Ô, Wanda Matias, essas conversas todas que o partido travava em nível de município, elas eram levadas ao conhecimento da executiva estadual? De que forma essa executiva participou dessas informações? Olha, nós, como eu disse antes, quando nós pegamos o partido, o partido não tinha uma estrutura física, não tinha um corpo. E nós sofremos intervenções que não foram benéficas para o partido. Intervenções que vieram de fora, de pessoas que não são filiadas ao partido, não tem um mandato dentro do partido, não tem uma representatividade dentro do partido. Então, essas pessoas causaram problemas ao partido e tentaram desarticular a união dos pré-candidatos, que estão bastante ansiosos, na esperança de que tudo volta ao normal e que eles possam ir para o campo, buscar a sua posição, buscar os votos que o partido precisa. E nós não podemos arriscar a eleição dos nossos pré-candidatos, uma eleição dentro de uma coligação que nos dá sustentação, que nos dá chance de se ele, mudar para uma outra coligação, ainda sem estrutura, ainda sem uma formação, ainda sem um projeto pronto. Está chegando o dia com o que isso não pode esperar. Nós temos que ter projeto na mão, temos que ter um objetivo. E é essa a nossa preocupação. Está na coligação, está apoiando o governo e já tem um projeto pronto que pode me dar sustentação. Essa é a postura dessa presidência e dos seus pré-candidatos. E é a postura dessa presidência e dos seus pré-candidatos. Então, eu vou deixar a postura dessa presidência e dos seus pré-candidatos. Obrigado.